E eu trouxe esse histórico da questão de 28% das mulheres, mais de 60% das mulheres serem empregadas domésticas. Então, é nos negado o direito minimamente de estudar, porque você tem que dar conta da casa, você tem que dar conta da casa, da família que você cuida, você tem que ser babaca, você tem que dar conta de tudo isso e dar conta da sua família. Então, normalmente, o estudo para a nossa população, para as mulheres pretas, fica em segundo plano. Quando essa mulher preta acende, existe o desafio da sociedade, do líder principalmente, compreender que ela é mais do que bater carimbo, que ela é mais do que fazer coisas operacionais. É dar para ela a oportunidade de se envolver em grandes projetos para que ela possa mostrar a capacidade que ela tem de emprega. A gente precisa entender que nós somos um, enquanto uma pessoa estiver doente, todos nós estamos doentes. Porque quando a gente fala de racismo, está tirando o jeito das pessoas de viverem, de criar, de produzir e fazer com que o país seja um país melhor. Eu sempre digo que se você quer ser uma pessoa ativista em relação à questão racial, trate o ser humano como um ser humano. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de cor, não está falando de ser mulher ou homem, não está falando de gênero. Nós estamos falando de trate o ser humano como um ser humano. Trate o ser humano como você gostaria de ser tratado. E quando você consegue entender esse mindset, você também consegue se organizar para fazer melhores escolhas, que é isso que a consciência traz. Ela não vai tirar da gente, de uma hora para a outra, as práticas racistas, mas ela faz normalmente a gente reconhecer que está tendo práticas racistas e se organiza para não fazer da próxima vez, para não fazer da outra, para não fazer da outra, até que a gente consiga eliminar, pelo menos, aquela ponta de racismo que existe entre nós.